Com o Roger Machado, que está ao vivo, explicando mais uma vitória do Internacional. Físicos e os números acabam, na verdade, traduzindo todos os princípios que a gente implementou e os atletas colocam em prática em campo. Então, sem dúvida nenhuma, não é o acaso, mas ela é motivada em cima, primeiro, da fidelidade dos jogadores e em colocar em prática o que a gente propôs, esses 110 dias, mais ou menos, que a gente tem de trabalho. Penso que ainda há margem para a evolução, mas a margem de atuação, a janela de atuação, que alguns, acho que há uns 60 dias atrás nós falávamos, mas quando o modelo estava sendo implementado, que a partir desse momento a gente gostaria de aumentar, ver aumentada cada vez mais a janela de atuação dentro do campo e mais do que isso, que quando a diversidade viesse, a gente sustentasse dentro do modelo, porque era ele que daria a condição de a gente se manter na partida, isso tudo a gente está vendo com um pouco mais de nitidez. E essa se traduz nesses resultados, né? Eu acho que é isso, é importante, é uma marca importante, não é todo momento que você tem 14 jogos de investimento em um campeonato brasileiro muito duro, né? Escalamos a tabela, né? A gente, na rodada 13, quando nós chegamos, nós estávamos olhando para trás, com seis pontos da zona, a gente olhava para frente e via uma distância muito grande, né? Mas, gradativamente, fomos escalando essa montanha para chegar até esse momento, né? Ali, um ponto do Fortaleza, dois pontos do Palmeiras. Isso tudo é muito importante, né? Para consolidar a ideia e os atletas confiarem na proposta que a gente fez para eles. Roger, boa noite. O momento é muito bom, inegavelmente. Você agora citou que conseguiu utilizar e aproveitar algumas coisas do trabalho anterior do técnico Eduardo Cudê, mas talvez, Roger, uma das principais mudanças, pelo menos, que o torcedor percebe, é na lateral esquerda. O Cudê optava pelo René, tu tem agora o Bernabéi recuperando esse jogador na grande fase, mais uma vez fez um bom jogo. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa escolha pelo Bernabéi lá atrás, tu deu confiança para ele, recuperou esse jogador que estava em vias até de sair do internacional. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa escolha e do desempenho desse jogador, que é um dos destaques do time. Então, muito se questiona a questão do Bernabéi não jogar, e na verdade não é em função da capacidade do Bernabéi, é em função do modelo. Eu tenho por característica trabalhar coletivamente para que as peças individuais do coletivo se sobressaiam. Então, muito se questiona por que o Bernabéi não jogava, é porque o modelo com saída de três apoiado com o lateral esquerdo, fazendo linha de três, que era a preferência do Cudê, se adaptava melhor nas características que o René também desenvolveu para esse modelo, que o René também na sua formação não era um lateral defensivo. Pelo contrário, é justamente isso que hoje a gente busca incentivar para que o René volte a ter o costume de sair pelo lado do campo com qualidade. O René tem um passo maravilhoso de último terço, tem idade, vigor ainda para fazer isso. Então, muito mais imagino eu, olhando pelo modelo, que o Bernabéi foi contratado para que se fosse uma alternativa diferente daquela que o modelo preconizava. E para o meu modelo, eu gosto de ter frequência de lado de campo com os laterais. E dentro desse primeiro momento, à medida que o René estava mais adaptado a fazer a série de três, até fisicamente ele precisava trabalhar diferente, porque quando eu virei zagueiro, uma das coisas que eu lembro que eu pedia para a depuração física é que eu seguisse treinando como lateral para eu não perder minhas virtudes, porque eu só conseguiria jogar de zagueiro se eu tivesse capacidade de lateral. Daí sim eu ia ter um vigor, porque é diferente o trabalho que tu faz. Então, a pergunta talvez não seja essa, porque ele não é utilizado. Porque é um modelo especial daquele treinador, tinha por característica um outro tipo de formação. Mas o coletivo fez com que todo mundo sobressaísse bem, a gente descobriu um baita de um lateral direito que estou há horas querendo dar uma chance para o café, e a gente não consegue, porque ele não dava brecha. Agora, com a suspensão, temos a possibilidade de ter uma estreia, mas eu atribuo ao modelo, a fidelidade do modelo, como eu disse, a base foi, o Cudê também jogava no 1-3-2, me apropriei disso. No Juventude eu subia no 1-3-2, no 1-3-2 a partir do bloco médio, eu já liberava o volante para subir para a linha da pressão, vendo o material do Cudê, eu vi que ele liberava muitas vezes antes disso, então o jogador já estava um pouquinho adaptado, eu pude incentivar cada vez mais que eles fizessem esse movimento, parte do coletivo, o Bernabé viu um momento iluminado, eu disse para ele que eu vou amarrar ele no pé da cadeira, a gente tem que estar, véspera de jogo, no rachão, quando a gente faz a primeira parte estratégica, depois faz o rachão, tem que dizer para ele que se ele correr no rachão, eu vou tirar ele do treino, porque ele não para de correr no rachão, impressionante. Roger, boa noite. Em relação até o segundo tempo, depois que o Inter faz o gol, faz o gol no comecinho do segundo tempo, o Fluminense teve mais a bola, tentou atacar, rondou a área do Inter, cresceu em posse, cresceu no jogo, queria te ouvir, em relação principalmente a esse crescimento que teve o Fluminense, na segunda etapa, porque o Inter soube sofrer, né Roger, conseguiu a vantagem no placar, e depois segurou o Fluminense até o final do jogo. Depois do nosso primeiro gol? Isso. Ah, sim, nós tivemos um pouquinho de dificuldade ali, porque a gente imaginava que o Fluminense viria num bloco médio e baixo, para tentar bloquear espaço e contra-atacar, nossos controles de transição, a gente trabalhou em cima disso, nosso controle, ora no 2-3, ora no 3-1, ele tinha que estar próximo dos seus alvos, e matar aquele ímpeto do contra-ataque. Depois do gol, o Fluminense passou a nos pressionar um pouco mais alto, e ali, por algum momento, a gente tem tido o hábito de, muitas vezes, recuar a bola para o Rocher, e buscar uma, buscar fazer passar esse bloco da pressão pela bola pelo alto, sustentada pelo Borré. Algumas vezes a gente conseguiu, outras não. Busquei passar a orientação ali, para que o Romulo entrasse em linha de 3, lá embaixo mesmo, não tem problema, entra lá, tira o Rocher da primeira fase de construção, porque você, com linha de 3, lá embaixo, os alvos que se, que miram os volantes, que miram os zagueiros, para pressionar, ele tem mais um alvo, para procurar, isso gera um pouco de desordem ali, até essa informação chegar, demorou um pouquinho, mas é natural, o adversário, na condição que está buscando o ponto, e inferioridade no placar, vai buscar, vai buscar, pressionar um pouco mais alto. A gente conseguiu encaixar, alguns contra-taques, outros, devolvemos a bola, agora vem um pouco mais de tranquilidade, para justamente buscar essas alternativas, como é que a gente trabalha, para fugir dessa pressão alta, que por vezes, os times vão fazendo a gente. Esse é o Roger Machado, que inclusive explicou aí, a questão, porque que o Inter deu uma relaxada, ou não conseguia mais jogar, depois que fez o primeiro gol. Valeu, Roger.